Hoje é 21 de abril de 2017 Rua Getúlio Vargas vê centro de Pão de Açúcar Eu quero te mostrar uma coisa Nós estamos na Getúlio Vargas E você vai ver a segurança de Pão de Açúcar chegou Eu vou mostrar, deixa eu mostrar uma coisa a vocês Vê É porque tem que ser rápido, viu? Está vendo aquele rapaz trocando o pneu daquele carro? Viu, né? Vamos tirar para cá Para você ver direito Isso é um carro que pertence A Prefeitura dentro da Quartinha do Norte Viu só Um fio Roubado ontem à noite E Deixaram ali, ó Sem pneu E Motor sem nada Tem o carro Para você ver, nós estamos na Getúlio Vargas E o carro Está logo Aqui, ó Deixa eu ver Olha lá, deixado sem pneu Sem nada Deixado no chão Roubaram ontem à noite E deixaram Esse carro aí no chão Esse carro pertence A Prefeitura Municipal De Itacoalitiba do Norte Vamos dizer Isso é brincadeira Ou é para rir ou é para chorar? Vem? O carro público Numa situação dessa Eu vou Foi rápido o que a gente fez Para não chamar Para não chamar A atenção Do pessoal Só para a gente Registrar esse fato Esse carro Que você viu ali Foi roubado Aqui, ó Pernambuco de Açúcar Vamos lhe mostrar Mesmo no centro Olha a distância Que deixaram Um carro Público Sem pneu Sem nada Assaltado Ontem à noite E a gente Feu um vídeo rápido Né? Só para vir mostrar A distância Do centro Que esse carro está De Pernambuco de Açúcar Veja Sem os pneus E sem nada Viu? Veja só Então Eu te pergunto Isso virou o que? Afinal de contas O que? Nós estamos vivendo o que Em Pão de Açúcar? Boa, Balbino e Pereira E lá embaixo Tem o centro Quer ver o centro? Olha lá o centro, ó Ó O centro Que É o centro de Pão de Açúcar E aqui É a rua onde o carro está Só que ele está naquela entrada Naquela entrada lá Nós Vamos andar um pouco na rua Para mostrar A você Que Se é para rir Ou É para chorar Nem Não temos Ah Tem um cara me perturbando Ó Lá em cima O cara fica me perturbando Lá em cima Lá em cima Não dão nem sossego Meu Deus do céu Vamos descer aqui Vamos descer aqui Rua Gisele Tavares É a outra rua Próxima Aquela que a gente estava Para você Para você ver Vamos descer Para a gente mostrar Olha Deixa eu te dizer a coisa Aquele é para a doença Na hora de Não Antes de ontem Pão de Açúcar Mataram um vigilante Mataram um vigilante aqui Atiraram no outro Ontem a ontem E ontem a noite Roubaram lá o carro Vou mostrar aqui O carro Vou te mostrar novamente Bem direitinho Daqui Aquele carro lá Vamos pegar ele Daqui Olha lá Aquele carro lá Deixaram ali Sem pneu Dizem que sem motor Que a gente não se aproximou Eu só sei que é um carro Pertencente Ao município Da Quartinha do Norte Vamos mostrar A porta dele Ele tem o adesivo Da prefeitura municipal Da Quartinha do Norte E está lá Foi deixado ali Entendeu E aqui Em pleno Pão de Açúcar Canal da Bola Quer ver Aí ó José Tavares Aqui Está aqui Aqui você vai para Santa Cruz Rua General Rondon E ali Um carro Que foi roubado E tirado Todas as peças Nesse canto aqui O rapaz lá está repondo As peças Novamente Pneu Ele estava no chão Ele estava Sem os quatro pneus Mas O pessoal da prefeitura Veio E está ali Rapidamente Tirando ele Não É Eu te pergunto É Brincadeira O que está acontecendo Em Pão de Açúcar Aqui nesse lugar A gente Brinca de segurança Aqui nesse lugar A gente Brinca de comandar É assim Que em Pão de Açúcar Estava acontecendo As coisas Né Nessa distância do centro Um carro Ser roubado Os pneus Roubado Tudo Meu irmão Está na hora De parar com isso Porra Pega o boné De vocês E somos daí Caralho Já que ninguém Quer comandar Nem ninguém sabe Olha lá O posto Quer ver o posto policial Olha o posto policial Olha Olha Que esse pessoal Fala tanto em segurança Olha Tem Tem Agora vê se não está fechado E de grado Porque se não botar grado Rouba ele também Se não botar grado Rouba Também Até o posto policial Da minha cidade Até o posto Da minha cidade Os caras roubam Tem que ter grado E mais Tem uma câmera Que eu vou tentar pegar Que eu sou doido Por essa câmera Que está instalada Mais ou menos Por aqui Ela está aqui Olha Ela mais ou menos É uma câmera de segurança Que tem aqui Só que Não funciona Está desligada Não vou dizer Que pega um roubo Como esse Mas como é que você Tem um posto policial Fechado aqui Vamos para o posto Aqui Vê lá Olha Vê se não é O posto policial Para o pão de açúcar Agora se não botar grado Na porta O próprio posto É roubado E aí O pessoal disse Que vem segurança Para pão de açúcar E eu digo a vocês Não vem Porque se um carro Da prefeitura Está naquela situação Que eu te mostrei Imagina um carro De um cidadão desse Como é que não está Me diz Como é que fica Aí onde foi que nós chegou Afinal de contas Onde nós chegamos A que ponto A nenhum bem público Ser mais respeitado Nenhum bem público Aqui nessa cidade Está respeitado Agora isso Depois de três bagunças Grandes E Ninguém se apresenta Olha Esse pessoal Não faz o seguinte Desde janeiro Que teve Aqui em pão de açúcar Em Itacoatinga Norte Uma briga Para ser presidente É aí Lembra dessa briga De presidente Eu quero que o pessoal Deixe bem claro Tá bom né De presidente Para a cama De vereador Não foi Usaram horas E horas De raid Usaram horas E horas De blog Usaram horas E horas Conversando E laralá E pipipi Horas não Viu Meses Porque de janeiro Até agora Nós já estamos Aí em abril Só para a gente Conversar um pouco Para você ver Como é a situação Foram brigas Foram confusão Valeu É Discussão Foi muito debate Sobre esse assunto Quem seria Quem não seria Presidente E agora em 2017 Porque aquele Mesmo empenho Daquela briga Para ser presidente Esses caras Não tem Pura segurança Desse lugar Não é interessante Agora você Me responde Outra pergunta Qual é o mais interessante É brigar Para ser presidente De uma cama De vereador Que eu vou declarar Como já declarei Em outro vídeo Não é nada mais De que fazer um vereador Ganhar Quase o dobro Para isso Ele me desmentir Ele me mostra O contra-cheque dele Que eu não vou ver nunca Ele não mostra Certo Eu não vou Isso eu não vou ver nunca Ele me mostra O contra-cheque dele Para ver A diferença Para os outros Então Quer dizer Que nessa hora Tem gente Para brigar Né Agora você viu Algum representante Do povo E tem 11 Você viu algum representante Do povo Junto daquele carro Lá sem pneu Que aquele carro É do povo Viu Aquele carro Quem não roubar Carro de prefeitura Não Roubaram o carro Do povo Aquele carro Levava o pessoal Doente Até a cidade Do Recife Ficou os doentes Ali Ficou os doentes Sem receber atendimento Porque o carro Estava daquele jeito Você viu São aqui Oito horas Oito e pouca da manhã E Não podia Já lógico Que ele estava no chão Nós chegou E pegou Já o pessoal Concertando Mas ele ficava Totalmente no chão E o que que acontece Não tinha um representante Do povo lá Para ver Para ajudar Um E tem 11 Perguntar No alcumbia Quanto custa Um Fiat Daquele Você sabe Custar Quanto custa Um Fiat Agora Me faça Uma conta Rápido De 11 Pessoas Do Legislativo Dois Do Executivo Sendo que O Executivo Eu não sei Quanto ganha Não vou Não vou julgar Mas o O Legislativo Fica em torno De 7 mil reais Você já imaginou 7 mil reais Para 11 Pessoas Que dá Eu vou dizer rápido A conta 77 mil Dava para comprar Um Fiat Daquele Será que dava Porque tem uma questão Aí que eu não entendi Que eu não consigo Bater na minha conta Nem para vir Olhar o Fiat E botar um pneu Porra O cara não vem Nem para olhar Os bens Que foi botado Por o povo Pago por o povo E pagando a eles Para eles verem isso E nós chegamos 311 não vem Agora ficam 4 meses Brigando Para ser presidente De uma câmara Meu velho Vou te contar uma coisa Eu tenho 50 anos Viu E enganar um bobo De 50 anos Está muito difícil Tem multreta por trás Só querem Olha Bolso Doem quem doer Se arreta Quem se arretar Mas é uma verdade Enquanto eu vejo Enquanto eu vejo Enquanto eu vejo Um bem público Sendo assaltado Assaltado Porrinho Para aí Eu não vou para o centro não Eu não vou para o centro não O pessoal fica Só dando chá E brincando com a gente Eu não vou para o centro não Eu vou parar por aqui Eu vou parar por aqui Porque a coisa é tão idiota Ridícula Que não dá para continuar Tá Eu só fui mesmo mostrar O meu grande amigo Zamaia Entendeu essa figura Só queria mostrar O Fiat roubado Tirado as peças E não tivemos Um representante Todo aí Carlinho Aqui Vamos dizer depois Ah isso não é coisa da gente Não Tá bom E a nossa câmerazinha aqui Que eu vou mostrar a vocês Isso é obrigação de quem Botar isso para funcionar E você quer saber Do começo do ano para cá Só aí O que essa câmera Deixou de registrar Do começo do ano Para abril Viu De 2017 Essa câmerazinha aqui Deixou de registrar Três assassinatos Aqui Nessa região Três assassinatos Ela deixou de registrar Mas Vem mais segurança Para Punha Sul Que quando eu disse Que não vem Eu tive problemas Não pense que eu não tive problemas Por não dizer que não vinha Não pense isso não Eu tive Como eu Não tenho Homenagem Eu mostro É A minha cidade O fato Seja ele qual for Que eu não queria mostrar esse Eu queria mostrar Com o de Açúcar Que chegou mais Três, quatro Fiat novo Para a população Era essa A história Que eu queria contar Mas infelizmente Você viu O que eu tenho O dia do índio Vamos comemorar O dia do índio O dia Em que Pão de Açúcar Teve O roubo Histórico Da sua história E sabe qual foi ele O poder público O dia histórico Que é o dia do índio Hoje é dia do índio Vamos comemorar Mas o que Pão de Açúcar Tem para comemorar É um carro Público Público Do povo Roubado Sem pneu Quase no centro Da cidade Parabéns Por aqui Fico eu Com toda felicidade Porque Mais roubo Que esse Eu não vou encontrar Na história Até a próxima Se Deus quiser O dia do índio